Então agora a gente vai trabalhar com o nosso padrão DTO e vamos entender na prática por que que ele vai fazer sentido aqui. Então aqui ó, vamos abrir aqui o nosso controller, suporte controller, bem mixed aqui no nosso store, e o que que acontece? A gente está utilizando agora service layer, então a gente criou aqui ó, dentro de app, services, temos agora o nosso suporte service. E aqui para cadastrar, veja aqui, a forma inicial como a gente arquitetou, basicamente a gente está pegando e passando os nossos valores por valores, passando o assunto, o status, o corpo, e imagina que a gente tivesse um suporte onde tivesse 300 campos, seria bem chato ficar passando vários parâmetros aqui. Então é para isso que existe esse partner chamado DTO, ou DTO, como você quiser dizer, tanto faz. Então eu simplesmente vou ter uma classe, onde vai ter atributos públicos, as propriedades todas públicas, e nessa classe a gente simplesmente declara esses atributos com tipos e tudo mais, isso é bem importante. Então a gente vai fazer o seguinte ó, vou vir aqui dentro de app, vou criar um novo diretório chamado DTO, o DTOs. Dentro de DTO eu vou criar um DTO específico, então é importante a gente ter um DTO para cadastro, outro para edição, para ter responsabilidades bem específicas. Eu chamo ele de, por exemplo, de rate, nome do recurso, support, e eu vou colocar o sufixo DTO. O que é que um DTO tem, ou seja, o que é que para cadastrar um novo produto, um novo suporte tem. Então a gente vai ter aqui ó, uma propriedade, public, function, do tipo string, não function, public, string, no caso a gente tem um subject, um assunto. Eu já posso declarar isso aqui diretamente no construtor, trabalhar com promoção de atributos, construct, vamos abusar bem aqui do PHP 8. Beleza? Então vou receber um, veja que também o tipo é bem definido, então temos o tipo, o que mais a gente precisa? Temos o status, legal que esse status por enquanto eu trabalhando com um string, mas depois a gente trabalha com o enum, aí eu posso simplesmente passar aquela do tipo enum. E temos também, posso deixar protegido também, caso eu queira, mas o padrão em si é público. E por último, olha ali. Então é isso que eu preciso. O que que eu vou fazer ó? Se eu vier aqui no nosso controle e for utilizar esse cara, para mim passar lá para o nosso service, o que que eu vou fazer agora? No nosso service, vou mudar no permanente no service, que é mais fácil de entender. No service eu não recebo mais esses dados de forma espalhada. Agora eu falo, olha, eu quero aqui algo que é do tipo support, ou seja, que é do tipo create support de DTO. Então tem um tipo específico, aqui de DTO. E eu passo aqui lá para o nosso repositório. Veja que eu já dou enxugada legal, e todos esperamos que estão no nosso DTO. Beleza? Então veja que aqui já dá uma enxugada. E o que que vem aqui para mudar o nosso controller agora? Aqui no controller, vamos utilizar agora o nosso DTO, nosso Diz. Chamar aqui o nosso service. E para o nosso service, aqui no nosso new, eu preciso passar um tipo de DTO. Aí eu poderia fazer um new create support DTO. Onde eu passaria todos esses valores, um a um. Porém, fazer isso nos dois controles vai ficar algo bem chato. O que que a gente pode fazer? Eu transfiro para o nosso DTO a responsabilidade de criar o próprio objeto. Onde, por exemplo, eu venho aqui, olha. Aqui é um método public. Plankton. Também ele de make, ou seja, from request. Mas de make from request. Então make from request. O que que eu vou receber nesse carinha daqui, ó? Eu vou receber este request. É justamente o nosso store update request. Então eu posso falar que é justamente esse cara. Se eu tivesse um store simplesmente request, não um store update request. Eu receberei ele aqui, tanto faz. Então eu estou recebendo esse cara. Então eu mando esse objeto para cá, não tem problema. E aqui eu falo que no final eu vou tornar um self. Um objeto da própria classe. Beleza? Vou deixar ele como estático. Public. Static. Então eu tenho que criar o objeto dessa classe. Daqui a pouco vai fazer mais sentido. Então agora eu retorno aqui, ó. Retorno. New. Self. Onde eu passo os dados dessa classe. Ou seja, aí agora eu pego o dado a dado aqui. Ou seja, a responsabilidade de criar o objeto do seu próprio DTO ficou aqui dentro. Então eu vou centralizar nele. Então eu passo primeiramente o nosso subject. Que é o primeiro ponto que eu preciso. O segundo. Não diz. Eu estou pegando de diz. Tem pedido de request. Segundo. Agora eu pego o request. O próximo parâmetro que eu preciso passar aqui é o status. E por último. Request. Eu pego o buddy. Legal. O status aqui eu não tenho. Então eu vou passar um status de full. Caso A. E pronto. Então perceba que o meu próprio DTO. Ele criou o objeto da própria classe. Eu posso lhe dar pra gente. O que é que muda? Pra mim não tem que fazer esse new aqui dentro. Eu simplesmente faço um. Create support DTO. Vou pegar a classe. E chamo o metastático que a gente acabou de criar. Chamado make. Vou deixar na linha de baixo. Fica melhor essa visualização. E aqui eu chamo o metastático. Chamado. Make from request. Onde eu passo o nosso request. Beleza? Então veja que eu não acho que o código aqui ficou legal. Ficou bem simples teoricamente. Embora tá dando uma complexidade um pouco maior. Mas é uma complexidade nesse caso necessária. Novamente repito. Se você tiver um include simples. Pega aquele que a gente viu. Tá o momento e tá tudo em paz. Tá tudo certo. Se você tem algo mais complexo. Mais avançado. Que tem uma escala maior. Vai nesse modelo aqui. Muitas vezes as pessoas olham esse aqui. Já começam a fazer hate. Achando que é complexidade necessária. Nesse caso não. A gente tem um estudo de caso. Bem interessante na mão. Por isso trabalhei dessa forma. Aqui tá ok. Então que eu recebo. Um objeto. Do tipo SD class. Que é justamente um. Eu não preciso de objeto. Só na API eu vou precisar dele. E tem paz. E aqui eu simplesmente faço um redirect. Legal. Perfeito. Então aqui tá ok. Digital tá ok. Vou criar agora um DTO também. Pra no caso de update. Rate. Support. No caso é update. Vou ter DTO separados. Update. Support. DTO. PHP. Vou copiar daqui. Qual que é a diferença? Esse aqui vai ter o ID. Aí eu poderia fazer esse aqui. Extender daqui lá. Não extends. O legal do TypeScript por exemplo. Fazer referência da linguagem. É que eu tenho o Part. Eu posso pegar partes dele. Eu podia fazer um extend do create. A mais simples do que pra mim. No caso eu vou fazer do zero mesmo. Passo update. O que mais eu recebo aqui? O ID. Esse aqui é o ID. Aqui eu tenho que passar o ID. Legal. Ele mesmo cria. Como é o mesmo store aqui. Tá tudo em paz. Eu tô aqui certinho. Se fosse um. Por exemplo. Fosse um update. O port. E eu teria que importar de forma separada. Dizer exatamente o que eu tô recebendo aqui. Não tem problema. Então veja. Se tivesse utilizado o request aí de frente pra validar. Tá tudo certo também. Essa mesma lógica que eu fiz aqui ó. A gente manda aqui pro nosso update. Aqui no update. Eu vou chamar o nosso service. Update. O update eu preciso atualizar ele. Deixa eu ir lá atualizar ele primeiro. O nosso service. Vamos ver que meus dados estão todos esparramados aqui. Agora eu recebo. O update. Support. DTO. Onde eu passo esse DTO. Lá pro repositório. E ele se vira e faz o cadastro. Legal. Ele me devolve um STD class. Ou no. Aqui ó. O nosso update. E agora aqui eu mando o nosso. Update. O port DTO. O nosso make request. Passando o nosso request. Legal. Se não encontrar. Então pega aqui o suporte. Ele me retorna no. Um STD class. Então se encontrar. Se não encontrar. Faz um redirect back. Se encontrar. Vamos ver esses comentários. Faz. Aliás. Ele já fez o update. Mas se não encontrou. Faz um redirect back. Quem encontrou. Retorna a nossa view. Legal. Deixa eu ver aqui. Dar uma revisada no controller. Ver se eu não esqueci nada. Ver se eu realmente estou utilizando o service em todos. Veja que ficou na realidade até mais simples aqui. Esse procedimento. Utilizando DTO. Se tiver muitos parâmetros. Quem se vira. E criar o objeto do próprio DTO. É o próprio DTO. A gente tem ali o nosso make from. Justamente esse método aqui. Make from request. Aqui está ok. Nossos DTOs. Estão ok também. E o legal aqui. Que para a gente. Se eu quiser no update. Mudar o status. Eu poderia. Pegar um outro status. Porque teve uma dinâmica agora. Onde a gente mesmo cria esse objeto. De forma centralizada. Está tudo ok. E agora então. A gente pode ir para o nosso terceiro pattern. Que é justamente. O repositório. Isso aí. E bora para a nossa próxima aula.